Olá, hoje eu quero falar com você sobre a Rosa Glamour, que é uma oportunidade incrível para quem quer ganhar dinheiro, é isso mesmo. Você que precisa de um bom produto para revender, você tem que conhecer a Rosa Glamour. Olha essas joias lindas, são semi-joias, com 3 meses de garantia, todas feitas pela Rosângela, que é uma artesã que tornou-se empresária. Olha isso aqui, gente, olha, são pérolas. É uma composição perfeita para o look de uma médica, de uma juíza, para o seu look, né? Não importa para onde você vá, vá bela, vá elegante. Olha que lindo isso aqui, olha. E no Instagram da Rosa Glamour, você vai ver peças incríveis. São peças que, na grande maioria das vezes, são exclusivas. Olha que pulseira linda, olha. Olha que mudança de visual. Impossível você estar bem vestida, sem acessórios, não é isso? Você que é lojista, também pode ter as peças da Rosa Glamour aí na sua loja. Entre em contato com a Rosângela, você que quer revender as peças da Rosa Glamour e você que quer comprar para consumir. Tá aí o contato, viu, gente? Obrigada. 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 Obrigada.